Dá uma olhadinha aí, ó. O ambiente tava tão gostoso, tava tão agradável, ó lá. Ah, Denise, pra cabarolinho. Que legal, que legal. Olha aí, ó. Ainda sou um romântico, sabe, Jota? Eu me emociono com esse tipo de coisa, ó lá. A Denise ensinando a Nana a sambar. É muito legal. Eu me comovo com esse tipo de situação, porque eu acho que a competição é muito importante, mas a integração dos povos nunca pode ser deixada de lado. Um momento de tanta atenção mundial, a gente tem essa oportunidade de viver esses momentos legais aqui no Campeonato Mundial, Jota.